Olá, meus amigos e amigas do Pré-Enem 2022, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula de Sociologia, se preparando para o Pré-Enem que está logo aí, né? E vai te preparando, vai te organizando, não vai deixando conteúdo para a última hora, enfim, vai vendo aí as necessidades, caneta preta, essa coisa toda, vai se organizando que num piscar de olhos o Enem está aí e nós não podemos ir de olhos fechados de hipótese alguma, todos temos que tirar a melhor nota possível, ok? Então vamos lá, te convido, partiu passar o Enem com Sociologia, hoje vamos tratar sobre reflexões sobre os direitos humanos, nossa 18ª aula de Sociologia, ok? Eu sou o professor Clênio, sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo a camiseta do Projeto, uma camiseta magenta, uso uma jaqueta de jeans preta, uma calça bege, estou aqui na TVE em Porto Alegre, junto com todo o pessoal da equipe técnica, aqui atrás de mim tem um quadro branco, onde são passados os slides, conosco também estão as nossas intérpretes e libras, a Suzana e a Lucimeia, e também o professor Jair São Paulo, que é o curador dessa disciplina, e também a professora Lisiane, que faz as correções dos nossos slides, ok? Vamos lá, partiu passar com o Enem 2022, mais uma aula de Sociologia, que você vai tirar mil em Sociologia, reflexões sobre os direitos humanos, e então, direitos humanos sempre existiram, sempre tivemos, vamos ver o que acontece com os direitos humanos, olha só, a Declaração dos Direitos Humanos define os direitos fundamentais do ser humano, e aí o que é ser humano? Em seus 30 artigos estão listados os direitos básicos para a promoção de uma vida digna para todos os habitantes do mundo, independentemente de nacionalidade, cor, sexo e orientação sexual, política ou religiosa. Apenas a formalidade do direito basta. Então, isso aqui, apenas estando no papel, basta, no meu país, isso aqui está no papel, e ocorre isso de fato? A aplicação dos direitos compete a quem? É só o governo? Só os governantes competem a aplicação? E a população? Onde é que fica a nossa participação? A nossa alta participação na democracia ou baixa participação na democracia? Como ficam essas cobranças? A aplicação dos direitos construiria uma sociedade com maior grau de humanização? Será que se esses direitos estivessem na prática, acontecessem na prática, seria diferente? Como poderia acontecer? Então, são essas as questões que vão nos nortear na aula de hoje sobre a questão dos direitos humanos. Olha só, antes de começar propriamente, olha os direitos humanos, os direitos eles começam, nós temos o Código de Hammurabi, já traz algumas coisas a respeito disso, lá dos babilônios, também na Inglaterra, o Bill of Rights de 1628, a Declaração da Virgínia em 1776, depois da Constituição de 87 nos Estados Unidos, e aí sim, ele vai se tornar mais potente na Revolução Francesa, que nós veremos na sequência, e também depois com a criação da ONU. Então, olha só, os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. O que é dignidade? O que é viver dignamente? É ter condições de sobreviver dignamente, né? Precisamos de educação, precisamos de saúde, precisamos de moradia, Então, essas coisas, alimentação, essas coisas básicas, que não são básicas, para que o ser humano viva. Então, isso é viver dignamente, né? Viver com essas condições de poder desenvolver nossas potencialidades. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como a sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Portanto, num regime democrático, essa relação Estado-cidadão, ela é constante. Os governantes têm as suas obrigações, assim também como os cidadãos, nós temos nossas obrigações como cidadãos, e também essas obrigações de cobrar dos governantes. Essa é uma relação democrática, né? Nessa relação dialética entre governo e cidadão. Então, olha só, aqui a charge traz, né? Todo brasileiro tem direito à moradia e viver feliz. E aí o gurizinho fala, né? Eu também sou brasileiro e não sei o que é viver feliz, o morador de rua. Então, o que é viver dignamente? É ter uma moradia, é ter alimentação, é ter condições, né? Nós conseguirmos nos desenvolver como ser humano. Então, ver alguém morando na ponte, ver alguém passando fome, não é vida digna. Então, os direitos humanos, que começam lá na Babilônia, vem tentando corrigir essas distorções que nós temos em nossa humanidade. Olha só, a primeira declaração dos direitos humanos, ela acontece com a Revolução Francesa. Então, sempre reitero a importância de conhecermos esses grandes fatos históricos, como a Revolução Francesa, que as suas mudanças abrangem várias questões da humanidade, como aqui os direitos humanos. A Revolução Francesa lutava lá pelos direitos iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. E, junto com isso, também ela vai reivindicar outras ações, englobam várias ações, né? Nessa, na Revolução Francesa, que era uma revolução burguesa na época. Então, ela reivindica que 1789, direito dos homens e do cidadão. Então, a primeira forma, assim, mais organizada, né? Que é mais consistente em relação aos direitos humanos, lembre-se sempre da Revolução Francesa, certo? Então, olha só, declaração solene dos direitos naturais, inalienáveis e sagrados do ser humano. Inalienáveis, aqueles que nós precisamos, que como seres humanos, como seres vivos, nós precisamos tê-los, e não só alguns, mas que todos tenhamos esses direitos, né? Que os tem antes, e esporte, etc. Olha o que que trazia essa primeira declaração. O artigo primeiro, vou trazer alguns artigos aqui pra gente discutindo junto. Os homens nascem e são livres e iguais em direito. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Por que que era importante isso aqui, iguais, né? Esse é um lema da Revolução Francesa, a liberdade, igualdade e fraternidade. Lembram? Mas nem todos os homens nasciam iguais. Lembram lá que Hobbes vai dizer que o homem é lobo do homem. Aí o Luca vai dizer que só era livre quem tivesse propriedade. Então, por isso foi necessário criar uma lei, porque haviam filósofos com ideias diferentes. Então, a necessidade de criar uma lei. E também aqui a humanidade está vindo do feudalismo, está vindo do absolutismo, em que os reis é que tinham poder sobre as pessoas. Artigo 2º, direito à liberdade e à propriedade e à segurança e à resistência e opressão. Então, vejam só, são direitos essenciais que nós precisamos pra ter uma vida digna. O direito à propriedade aqui é bem proposta lá do Luke, né? Bem uma proposta burguesa baseada no liberalismo, que está presente na primeira declaração. O artigo 5º, a lei não proíbe, senão as ações prejudiciais à sociedade. Tudo aquilo que não pode ser impedido e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Ou seja, nós não podemos ser constrangidos ou fazer, ser coagidos a tomar alguma ação. Nós apenas devemos agir de acordo com as nossas necessidades, com a nossa concordância, digamos assim. Portanto, não podemos ser coagidos a tomar decisões. Vejam só como é importante essa declaração e essas cláusulas. Outro artigo, artigo 10º, ainda dessa primeira declaração. Então, ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contando que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Então, vejam só, nós temos direito. Aqui começa a se introduzir o Estado laico. Então, o que é um Estado laico? O Estado laico é a pluralidade das religiões, ou também de quem não tem a religião. Essa é a função do Estado laico. Defender a pluralidade das religiões, que todos possam se manifestar. Porque no feudalismo, a partir do momento que uma religião passa a ser uma religião oficial, ela passa a ter privilégios. E aí vai interferir nos direitos humanos. Portanto, o Estado laico vem com a Revolução Francesa, em que defende e que permanece até hoje, que é a defesa da pluralidade das religiões. Artigo décimo quarto. Todos os cidadãos têm direito de verificar por si ou pelos seus representantes a necessidade da contribuição pública de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e lhe fixar repartição, a coleta, a cobrança e a duração. Que começa a questão dos impostos. Então, veja só que essa questão dos impostos já vem lá da Revolução Francesa, porque o Estado precisava se sustentar. E o último aqui, propriedade é um direito inviolável e sagrado. Esse artigo, bem ligado ao liberalismo, a questão da propriedade. Essa aqui é uma ideia bem do John Luke, que as pessoas livres eram as pessoas que teriam direito ou que possuíam alguma propriedade. E que permanece até hoje, claro. Mas ele se aprofunda, os direitos humanos se aprofundam a partir da criação da ONU. O que falamos antes é uma primeira fase. Então, com a criação da ONU, a ONU é criada em 1945. Por que a ONU é criada nesse período? Em função principalmente das duas grandes guerras. Então, novamente, volto a reforçar. Revolução Francesa, Revolução Industrial, as duas grandes guerras. Cara, isso tem que saber. Isso tem que estar dominado, que vai interferir em vários componentes curriculares. Então, as atrocidades que ocorrem na Segunda Guerra Mundial levam a criação da ONU a reafirmar, a bater o martelo de forma mais incisiva sobre a questão dos direitos humanos. Extensivo a todos os indivíduos. Por que a todos os indivíduos? Porque aqui houve toda a questão com os judeus e com as minorias, com os negros, ciganos, indígenas. Tem todo esse problema aqui que perpassa na Segunda Guerra Mundial. Então, se estende o direito a todos os indivíduos. Direito à vida, à liberdade e à pluralidade. Isso que é bacana, não é? Nós somos plurais e é o diferente que nos faz ser interessante. Já pensou se todo mundo gostasse de uma cor só, de um estilo de música só, não é? Acho eu que seria uma coisa muito chata. Por isso, a pluralidade é uma questão tão importante sermos plurais. É com os plurais, é com o diferente que nós crescemos. E combater as discriminações. Então, são atitudes fortes que ocorrem aqui na questão dos direitos humanos, porque eram fatores que vinham, marcas que vinham muito fortes das grandes guerras. Aqui eu trago, então, algum mapa, onde fala sobre a taxa do alfabetismo no Brasil e as regiões, que não é viver dignamente um pessoal analfabeto. Um ser humano precisa exercer a sua dignidade, um mínimo é saber ler e escrever, etc. Também não pode ser um analfabeto funcional. Aqui tem as regiões, vejam só. E aqui, turma, chama atenção. Olha, o número de homens é maior que as mulheres. As mulheres estão estudando muito. Que bacana, ótimo. Se você entrar, por exemplo, em uma pós-graduação, vai ver o grande número de mulheres presentes em alguns espaços. O avanço que as mulheres estão trazendo à sociedade. E também, sempre, a cor branca é menor número, por isso a discriminação, enfim. E por idade, é claro, os mais antigos, em função de falta de políticas públicas, é maior o número de alfabetos. E, portanto, a dignidade humana está presente em menor grau nessas condições. Vamos ver alguns artigos desse segundo momento da Declaração dos Direitos Humanos. Essa produzida pela ONU em consonância com todos os países. Por favor, a ONU apenas fez essa organização, mas que todos os países assinaram isso de forma veemente. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Nós precisamos dignamente viver fraternalmente. Nós não podemos nos viver nos digladiando, que isso nos diminui como seres humanos. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Eu não posso ir aqui agredindo o Vinícius, o Alexandre, agredindo as pessoas aqui. Não, nós temos direito à segurança pessoal. O que é isso? Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. Nós somos iguais perante a lei. Essa era uma encrenca que resolve daqueles filósofos que eu falava antes. Que alguns defendiam a questão da liberdade em pontos diferentes. E aí eles conseguem fazer essa junção. Então, perante a lei, nós todos somos iguais. Isso é viver dignamente. Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Portanto, a discriminação é algo abominável para o ser humano, inaceitável. Não podemos seguir nem pensar nessas situações. Olha só. Vejam só como isso vai avançando aos poucos. Só lembrando, lá na primeira versão de 1789 da Revolução Francesa, a tentativa, foi uma mulher, a tentativa de colocar direitos para as mulheres, a autora desta lei foi guilhotinada na Revolução Francesa. Então, vejam só. Aqui nós estamos vendo como os direitos vêm avançando e, por isso, esse processo democrático vai evoluindo lentamente. Por isso que é preciso a participação popular para fazer esse processo dialético em relação aos governos. Prevenção e a repressão do crime e genocídio também em 1948. Vejam só que até antes, até então, os genocídios eram algo que, ou de fato ou real, não havia nenhuma perturbação. Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Tchê, isso vem só aqui em 1979, legalmente ainda. Você sabe que não significa se produzir uma lei que ela vai ocorrer de fato na realidade. Mas a lei se constrói aqui somente em 1979. Veja só, é muito recente. Então, veja só como a humanidade, isso é uma aberração, uma indignação, como a humanidade tinha esse preconceito e essa relação em relação às mulheres. Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, após a Constituição de 1988. Também muito recente. Só a partir daqui que vai surgir o ECA, etc. Que tem a perspectiva de criação dessas instituições com defesa das crianças. Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006. Vejam só, é muito recente. E aí as famílias escondiam as pessoas com deficiência. Enfim, porque não havia nenhum direito, não havia nenhum aporte. E aí, às vezes, a gente ouve alguém comentar, ah, mas antigamente não havia tanta gente com deficiência. Não havia, haviam. Elas apenas não apareciam porque elas não tinham direito nenhum. Eram pessoas que não, né, a sociedade via com outros olhos. Então, olha só, é muito recente essa lei, de 2006 apenas. E a violência também é algo que não é admissível contra a nossa dignidade. Então, olha só, violência contra as mulheres. Olha os feminicídios, os números de feminicídios. Mortes por companheiros e ex-companheiros chegam a 81% em relação às mulheres. As mulheres negras, maior número, 61,8%. Há violência doméstica também aqui. São números altíssimos que a sociedade ainda não respeita como uma proposta de vida digna. Olha, nós também somos autores. Isso que falavam antes, nós precisamos fazer esse processo de contrapartida aos governos. As lutas por igualdade abrem espaço para as minorias. A lei de cotas, o esporte, todas as questões, a lei para os deficientes. Então, essas lutas vão abrir espaços. Então, se nós não lutarmos, outros irão ocupar nossos espaços. Por isso, a participação da sociedade é importantíssima. O papel cidadão é importantíssimo. Nós precisamos discutir. Nós precisamos, nós temos os divergentes que nós precisamos dialogar, sem dúvida nenhuma. Precisamos dialogar com o outro. Olha, a Declaração de Viena, os direitos universais, indivisíveis, independente de interrelacionados. Sabe quando? Só em 1993. É muito recente. Então, veja só que os direitos, os direitos humanos, eles são algo muito recente da questão da humanidade, viver dignamente, que falavam antes. E aqui, eu trago uma imagem, o esporte é algo essencial, necessário. o esporte, seja qual for a modalidade, mas, por favor, esses espaços é viver dignamente. As cidades precisam desses espaços educadores. Dever do Estado proteger todos os direitos humanos. Esse é um dever do Estado. Esses governantes que participam desses direitos humanos assinaram isso. Então, basta nós cobrar desses camaradas. Turma, no Brasil, nós temos isso. tem um sistema formal, mas, na prática, nós vimos que isso não acontece, que tem uma imagem dos povos originários vendendo seus produtos. Então, não basta apenas a democracia, não basta apenas na formalidade. É preciso que ela seja um de fato. Aqui tem esse sociólogo que fala, José Murilo de Carvalho, ele fala que o Brasil tem um dos problemas, que a concessão vem de cima para baixo. Nem sempre vem com reivindicações. E, portanto, é um tanto deficitária. O Vanderlei dos Santos, concessão dos Estados é evitar conflitos de classes. Então, antes que aconteça algum protesto, alguma manifestação, o Estado já faz esse processo. Então, perdemos o poder de contestação, segundo esses sociólogos. No período militar, houve um retrocesso dos direitos humanos. De 64 a 85, houve esse retrocesso. mas também, por outro lado, aumenta a resistência e as reivindicações das pessoas. Então, olha só, a Constituição de 88 incorpora mais uma série de direitos. Constituição, artigo 14, democracia participativa, com direito, inclusive, a plebiscito. Vem com a Constituição de 88. Então, nós temos esses canais, nós como povo, participar dessas atividades. Certo? Aqui também tem, olha só, os direitos civis, políticos, mas também de 96, muito recentes. Em 2002, incorpora direitos econômicos, sociais, culturais, etc. Aqui eu trago um mapa das desigualdades e as desigualdades é uma falta de direito. Olha só, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. O país mais desigual hoje é o Catar e o segundo país mais desigual do mundo é o Brasil. Então, isso impacta na expectativa de vida, na renda, na educação. Isso não é dignidade para as pessoas. Ok. Damos essa visão sobre os direitos humanos, sua evolução, ainda uma necessidade de continuarmos lutando em relação a isso. Vamos para as nossas questões do Enem. A Declaração Universal representa um fato novo na história, na medida em que, pela primeira vez, um sistema de princípios fundamentais da conduta humana foi livre e expressamente aceito através dos seus respectivos governos pela maioria dos homens que vivem na Terra. Com essa declaração, um sistema de valores é pela primeira vez na história universal, não em princípio, mas de fato, na medida em que o consenso sobre a sua validade e sua capacidade de reger os destinos da comunidade futura de todos os homens foi explicitamente declarado. somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a certeza histórica de que a humanidade, toda a humanidade, partilha alguns valores comuns e podemos finalmente crer na universalidade dos valores no único sentido, em que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido em que Universal significa não algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo universo dos homens. A Declaração Universal mencionada no texto foi instituída no processo da evolução francesa? Não. Essa foi a de antes. Assemelhou-se ao universo cristão? Também não. Alternativa C. Desenvolveu-se com a inclusão de princípios universais pelos legisladores dos Estados Unidos? Não. Ele teve alguns aspectos, mas não todos. Então, a alternativa correta, a D, foi aprovada pela Organização das Nações Unidas e serviu como referência para grupos que lutaram pelos direitos de negros, mulheres, homossexuais na década de 1960. Certo? Outra questão, de 2017 do Enem, após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade de gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes dentre os quais se destacava os seguintes movimentos. Ataque feito pelos japoneses à base militar, não. Desencadeado pela Guerra Fria, depois, a morte de milhões de soldados, não, mas sim na execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazista quando fala da superioridade racial. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direito. Um grande abraço, muito obrigado, foi apenas um spoiler, continue pesquisando e nos vemos na próxima aula. Atenção Música 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 Legenda Adriana Zanotto